Se prepare pra ver uma das relações mais estranhas de casais. Fala meu mano, sou na sua vida, acho que o Vivali aqui. Imagina a seguinte situação, você já tem uma namorada, mas aí vem outra garota muito bonita e se declara pra você. O que você faria? A resposta parece ser bem simples, que é falar que já tem uma namorada e deixar outra garota pra lá. Mas nesse anime o protagonista tá com a mente de 2100. Pra quem tem uma namorada se ele pode ter duas? O anime de hoje é Kanoujo Mo Kanoujo, vou analisar o episódio 1. E se você quiser saber o que o Prota vai fazer com duas garotas super kawaii, vem comigo. O anime já começa com um leve spoiler do que vai acontecer, se bem que eu já falei também, né? Aqui mostra um garoto se declarando pro protagonista, mas acontece que ele já tem uma namorada. E agora meu parceiro, vai fazer o que? Não sei. Aí corta a cena pra sala de aula, que foi antes de acontecer aquilo. O cara namora a Saki, que é essa ruivinha que é um amigo de infância dele. Esse aí se deu bem. Aí ela fala que tá indo pro clube, mas não quer saber de traição. Eu acho que ela tava só brincando, mas o cara levou super a sério e ficou tristão com isso. E pra ela não suspeitar dele, ele vai encher ela de amor. Me solta aí, doido. Eu te amo, Saki te amo. Sinta, meu amor. Eu tô sentindo, pô. Sentiu? Senti, caramba. Depois ela realmente admite que foi a brincadeira e chama ele de doido. E o cara fica como? Fica doido de novo. Tô achando que esse cara é doido, doido. Mas ele fala que fez isso porque não consegue conter os sentimentos dele. Aí ele tá esperando a namorada dele e aparece essa mina. Ela já manda o papo reto e fala que gosta do Naoya. Noia. Como é que é, rapaz? Começa a abertura. Isso em Rorimia só tinha quadrado na abertura, que é triângulo pra todo lado. Mas isso é pra demonstrar o triângulo amoroso. Rapaz, se eu não te falei esse mistério, você não ia descobrir. Ela se apresenta e fala que se chama Nagisa e pergunta se ela serve pra ele. Ele só tinha que falar que não, já que ele namora. Mas ele fala que ela é muito bonita, e isso eu não posso negar. Ela fala que se preparou durante três meses pra esse dia. Todo dia ela fazia exercícios, caminhada, yoga e mais exercícios antes de dormir. E até praticou a culinária. Tudo isso pra ficar em perfeitas condições pro Naoya. Acho que eu vou ver o final de One Piece, mas não vou ver uma mina dessa aparecer pra mim. A Nagisa pergunta se o Naoya aceitaria sair com ela, mas ele fala que tem namorada. Ela fica triste, mas fala que vai voltar e se conversar pra ele novamente. E o cara tá quase sendo treco por tá deixando ela aí. E quando ela tá vindo embora, ele segura no braço dela e fala que não quer rejeitá-la. Eu tentei me controlar, mas não consegui desgraça! Mas também fala que não pode trair a namorada dele. Então ele tem a brilhante ideia de sair com as duas. Que viagem é essa, véi? Mano, o cara deve ter cheirado um pó, sei lá. Mas pelo menos ele chama a Nagisa pra ir junto com ele pedir a namorada. Não vai trair igual maluco aí que eu não queria ter conhecido. Ela aceita, não tem nada a perder mesmo. Aí ele vai até a Saki e mostra a Nagisa. E isso deu muito certo, porque a Saki achou ela muito bonita, já que é ser amiga dela. O Naoya fala que eles têm que conversar sobre algo importante. Nessa parte eu não entendi foi nada. A Saki fala que pra eles conversarem sobre algo importante, primeiro as duas têm que se conhecer. Que loucura! Com isso elas vão no karaokê, jogam um basquete, até bate um rango. E agora chegou a hora. O Naoya explica a situação e fala que quer ficar com as duas. A reação da Saki foi essa. Mas também não podia ser outra, olha o que o cara tá pedindo. Ele fala que quer ficar com as duas sem segredo. Nessa hora, meu parceiro ia dar um socão nele que joga ele no chão. Mas isso foi mais do que merecido. O cara que vem com as ideias tortas dessas, o mínimo que ele pode esperar é ser enterrado vivo. E é lógico que ela não vai aceitar, mas ele continua insistindo. A Nagisa fala pra parar com a violência, que eu achei que ia sobrar até pra ela. Ela pede pra Saki dividir o Naoya com ela. E é tão fofura que a Saki quase não resiste. O Naoya insiste mais ainda e a resposta dela continua sendo... Não. Por favorzinho! Tá ficando doido? Aí ele promete fazer várias coisas pra ele, que vai fazer as duas felizes. Quem é Agostinho Carrara perto da lábia desse cara? Foi tanta lábia que ela acaba aceitando a ideia dele pra ver no que vai dar. Aí ele resolve morar com as duas, o cara não perde tempo. E assim eles vão pra casa do Naoya. E enquanto os outros tão fazendo alguma coisa na casa, a Saki tá tirando o cochilo. Até porque ela é a fera que tem que ser domada ainda. O Naoya até prepara a banheira pra ela. Quando ela tá na banheira, a Nagisa aparece pra tomar banho junto com ela e pra conversar também. Aí a Saki observa a Nagisa e vê que ela tem uns melão grande, a pele durinha e cílios longos. A mina é tão perfeita que até a Saki caiu nos encantos dela. Aí a Nagisa fala pra Saki dormir com o Naoya, pra eles poderem fazer aquilo. É, aquilo mesmo. Mas a Saki fala que eles nunca fizeram aquilo. Eita, desculpa aí. Não, tudo bem. Mas vocês podem se beijar então. Nem beijo a gente deu ainda. What the fuck? Isso tá parecendo o namoro das antigas. Eles nem se beijaram ainda, caramba. E a Nagisa fala pra elas darem o maior discípulo pra essas coisas acontecerem. What the fuck? A Saki vai até o Naoya e tá full pistola. Ela quer saber o quão longe ele vai com a Nagisa. Ele fala que tem desejos por ela, mas quer fazer aquilo com as duas juntas. Eu sou safadão. Pra que um, se agora ele tem duas, não é mesmo? O cara fala na lata o que quer. Nada de ficar escondendo. Mas a Saki fala que isso é errado. Mesmo a Nagisa sendo uma gracinha, tendo um corpo lindo e peitões. He he boy. Além de causar uns sentimentos estranhos nela. Só por isso. Aí ele fala que não vai fazer aquilo com elas. A Saki fica triste, achando que ele não vai fazer nada só com ela. E quando ele vê a cara de frustrada dela, ele pergunta se ela quer fazer aquilo com ele. Ela fala que não, mas o cara nem dá ouvido pra ela e pede desculpas por não ter feito com ela. Sei que a mina ficou morrendo de vergonha. E o episódio acaba aí. Tô vendo que o Naoya vai se dar bem morando com essas duas. Bem até demais. E se você assistiu até aqui, deixa o like aí na moralzinha pra fortalecer o canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui. E se você assistiu até aqui, deixa o like aí na moralzinha. E aí